Olá amigos do diário, eu sou o churrasqueiro Neto Leal e hoje vou mostrar para vocês como fazer um matambre à la pizza. Mas antes quero mostrar para vocês como iniciar o fogo de uma maneira rápida e fácil. Um rasgo na boca do saco do carvão. Vamos virar todo esse carvão no fundo da churrasqueira. Como vocês podem ver, eu estou deixando cair o carvão lá e vou puxando para cima. Deixa sair um pouco a fuligem e tiramos o nosso saco de carvão. É uma técnica que eu chamo de técnica vulcãozinho. Por quê? Porque eu deixo o carvão como se fosse o cume do vulcão. Depois a gente pega algum objeto pontiagudo, pode ser um espeto velho que não use mais ou até mesmo uma charla que não use mais. A gente vai vir na parte de cima do carvão, vai fazer um buraquinho aqui, uma parte do bico do espeto. Faz um buraquinho, tira o espeto. Vejam que em momento nenhum eu toquei no carvão até agora. Não usei papel, porque solta fuligem. E o que nós vamos usar é algo bem apropriado para o fogo, que é um álcool gel. No buraquinho que eu fiz ali no carvão, no cume do carvão, a gente vai largar um pouco de álcool gel. Bem na parte onde a gente colocou o espeto. A gente vai largar um pouquinho de álcool gel. Esse álcool gel que a gente largou na parte de cima, ele vai correr para baixo, para a base do carvão. E a gente vai só, sem tocar no carvão, sem sujar as mãos, a gente vai arriscar um palito de fósforo e largar. Bem de longe pode largar. Como vocês podem ver, já ficou levantando uma chama. Essa chama vai correr pelo álcool gel que está lá embaixo na base do carvão. E vai começar a fazer um braseiro para que a gente possa trabalhar. Então, para começar o nosso Matambra La Pizza, um dos principais fatores para que fique um prato saboroso, suculento, é a escolha da matéria-prima. Então, eu sempre recomendo, para quando for escolher com açougue, pedindo açougue, pedir um Matambra de novilho, que não tenha excesso de gordura e que seja uma carne bem vermelha, uma carne novinha, para que dê um produto final de alta qualidade. Então, para a gente começar a trabalhar no nosso Matambra, vamos abrir ele em cima da tábua para que a gente possa deixar ele de uma forma que fique fácil de a gente trabalhar na grelha. E a melhor forma que tem de trabalhar ele na grelha é deixando ele quadrado. Então, vamos pegar ele aqui e vamos cortar os cantinhos para que fique bem quadradinho. Como esse Matambra é um pouco maior do que o tamanho que a gente vai precisar, eu cortei ele pela metade, deixei ele na parte mais grossa de carne, a parte quadrada, deixei a partezinha mais carnuda para que faça parte do nosso prato. E aqui está o nosso Matambra. Esse Matambra é uma receita que eu aprendi com o meu amigo Douglas Lunes, lá de San Gabriel. Enquanto o nosso braseiro está sendo formado, nós vamos temperar esse Matambra, porque a gente vai levar ele ao fogo para grelhar e depois sim a gente vai estar colocando as coberturas nele. Então, para começar, o primeiro tempero que eu gosto de usar, o Matambra, para deixar ele bem acelerado o seu sabor, é um azeite de oliva de boa qualidade. Vamos largar um fio de azeite. E aí, com a mão, a gente vai passar em toda a parte de cima dele, que é onde a gente vai colocar o recheio. Que é onde tem a parte que tem uma gordurinha. Lembrando que não pode ter muito excesso de gordura, porque senão fica um prato muito gorduroso. Da mesma maneira, vamos virar ele aqui. Virar ele aqui. E também, como é uma parte mais magra do Matambra, mais seca, a gente também vai botar um pouquinho de azeite de oliva. Esse Matambra, a gente vai fazer ele na grelha. Geralmente, os Matambres são a parte mais dura do animal. Mas se a gente conseguir comprar um Matambra de boa qualidade, uma composição boa, que não tenha muito excesso, a gente consegue sim um Matambra macio. Bom, primeira fase, então, a gente passou o azeite de oliva. Agora nós vamos passar para a parte dos temperos. Vamos usar, então, um sal temperado. Sal temperado, sal de parrija com pimenta preta moída. Sempre notando que a gente não coloca em excesso, porque se for muito sal, a gente não consegue recuperar. Se for um sal colocado em pouca quantidade, a gente consegue depois corrigir esse tempero. Colocamos o sal de um lado, viramos e colocamos o outro. Tá? Vamos lá? Vamos colocar também, para temperar, um chimichurri. Tá? Que é um tempero uruguaio, que é usado nas parrijas. A gente vai colocar também, aqui, para dar um sabor diferente no nosso Matambra. Como vocês podem ver, o nosso fogo está tomando cor e, em momento nenhum, a gente colocou mais álcool, colocamos papel e, tão pouco, abanamos ele. E ele está vindo forte já, com a lavareda para cima e, na parte inferior, o fogo está começando a se alastrar pelo carvão. Depois de temperar a nossa peça de Matambra, a gente vai começar a trabalhar agora as coberturas. E a primeira que a gente vai trabalhar vai ser os pimentões. O pimentão verde, o pimentão amarelo e o vermelho. Nós iremos cortar ele em pequenas tiras de aproximadamente um dedo da espessura. Depois de cortar os pimentões, nós também iremos cortar o tomate em pequenas fatias que nós vamos levar tudo à grelha depois para fazer a defumação. E, por último, nós vamos também fazer, na mesma espessura que a gente fez o tomate, uma cebola. Então, a cebola nós iremos cortar em pequenas rodelas, assim, e depois a gente vai estar passando um azeite de oliva em todos eles, botando um pouquinho de sal e largando na grelha também para fazer a defumação no que vai ser a cobertura da nossa pizza no Matambra. Tchau. 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 Tchau.